Oi, minhas divas, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Gabriel e sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, nossa, essa blusa fica caindo toda hora, me vejo, corta, fica caindo, não, subiu. Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero fazer um comunicado muito importante pra vocês, que eu estou muito feliz, eu estou de férias, caralho, eu não acredito, gente. Nossa, agora eu tenho tempo pra me dedicar muito pro canal e eu sou muito feliz porque eu vou poder trazer muita coisa nova e eu vou ter muito tempo, gente. Vocês estão entendendo a minha alegria, a minha felicidade de estar aqui, então, olha, gente, eu vou tentar, não sei, tá, trazer pelo menos uns dois a três vídeos por semana agora, que eu vou estar em casa e eu espero que eu consiga, tá, gente? E no vídeo de hoje, galera, eu vim ensinar vocês nada mais, nada menos do que, ai, gente, como usar o corretivo. Sabe aquela paleta de corretivo, sabe, que você não sabe pra que serve a cor roxa, a cor verde, sabe, aquelas cores meio nada a ver? Eu vim aqui ensinar pra vocês hoje, gente, pra que serve, como que você usa, como que você cobre com a base, porque, né, tem muita gente que tem dificuldade. E, gente, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, tá bom? Que isso me ajuda bastante na divulgação do meu canal. E também, gente, se inscreva, se inscreva nesse botão vermelho que tá aqui embaixo, tá bom, gente? Vem fazer parte dessa família que só tá crescendo, eu tô muito feliz. E é isso, galera. Então, sem enrolar muito, pra vocês não ficarem enjoados de mim, bora pro vídeo, né? Bom, gente, então vamos lá, né? Eu tô aqui com a minha paleta de corretivo. Essa daqui da Ruby Rose. Eu tenho também, gente, não só essa, como várias, né? Várias entre aspas, tá? Eu não sou colecionadora, não. Quase isso. Eu tenho essa. Tenho essa daqui da Jasmine, que tem vários corretivos também. E eu tenho um da Belly Angel. Deixa eu ver se tá aqui. Gente, essa ciganinha aqui, ela tá muito teimosa hoje, tá? Se eu ficar toda hora puxando, não se irritem, tá bom? Porque ela tá meio subindo, porque meu braço é gordo. Mas um dia isso vai acabar. Ó, eu tenho essa daqui também da Belly Angel. Eu vou explicar pra vocês pra que que serve aqueles corretivos coloridos, tá bom? Que são esses aqui, ó. Que a gente acha que ele não tem utilidade. Só que ele tem utilidade sim. Eu vou ensinar vocês certinho pra que que serve. Eu tirei a fonte, né, do que eu vou falar, da página da minha amiga Fameik, tá bom, gente? Porque ela teve a grande ideia de colocar um papelzinho, assim, pra uma cliente dela, falando cada função dos corretivos. E eu peguei aqui, tá? Pra mim falar pra vocês certinho pro que que é o quê. E agora, gente, vamos lá. Essa cor aqui... Gente, minha paleta, ela quebrou. Fiquei muito na verde, cara. Então, eu vou tirar a tampinha dela aqui, porque tá quebrada. Então, não vai me adiantar muito. Essa cor branca aqui, ela é o quê, gente? Um fixador. Ela serve como fixador de sombra. Você passa aqui ela no olho todo. E a sombra, ela fica na pigmentação real dela. Porque, tipo assim, a cor da nossa pele, não é, digamos assim... É neutra, só que ela não mostra a cor real da sombra. Por isso que, às vezes, a gente precisa de um fixador, aqueles... Pode ser incolor também. Só que esse daqui, ele deixa a sombra na cor real. Fica muito pigmentado, gente. Vocês não estão entendendo? Já, já eu vou fazer aqui só pra vocês verem como que fica, tá? Por enquanto, eu vou explicar. Esse verde, ele serve, gente, pra espinha e para mancha vermelha, tá? É tipo isso. Como eu aqui, eu tenho várias marcas e também algumas espinhas que fica meio avermelhado, tá vendo? Hoje tá dando pra ver. Hoje a iluminação tá massa, gente. Vocês não estão entendendo. É porque tá de dia, sabe? Aí o sol entra por aqui, etc. Então, pra mim, esse corretivo super funciona. Eu já usei ele. Só que, gente, eu não uso sempre, porque não tem necessidade. Porque eu consigo cobrir com os corretivos normais, sem ser os coloridos, entendeu? Bom, gente. Já o corretivo roxo. Ele serve pra manchas vermelhas e olheiras marrons. Tem gente que tem, tipo, muito olheira mesmo. A minha olheira, tem dia que ela acorda meio roxa, depende do tanto que eu dormi, meu estresse, essas coisas assim, gente. Aí aqui, ela costuma ser marrom. Ou seja, esse corretivo também super dava a minha pele. Só que hoje, até que não tá muito, ó. Não tá muito marrom, não. Mas tem dia que tá parecendo que eu levei um burro no olho, né? Pra ser mais exata. Se você passa por isso também, esse corretivo aqui vai super te ajudar. E essa cor aqui, ele é um corretivo normal. Não sei se dá pra ver direito lá, a luz tá estourando um pouco. Ele é um corretivo normal. Essas três cores, na verdade, aqui, ó. Esses três beiges aqui são normais. Esses daqui é pra contorno. Esses mais escurão é mais pra pele negra, tá bom, gente? Não fica legal quem é mais branquinha passar. É mais pra pele negra, porque ele é muito pigmentado. Então, na nossa pele, ficaria tipo cinza. Como vocês podem ver, eu já tentei usar, não dá certo. Pra nosso tom de pele, tem que ser desses dois aqui, ó. Beleza, gente? Então, tá bom. Esse rosa aqui, ele é pra aquele caso extremo, gente. Vocês não estão entendendo. Ele é pra aquele caso da pessoa ter a olheira azulada. Eu nunca vi. Mas tem, gente. Existe, tá? E, por último, mas não menos importante, o amarelo, tá? Que ele é pra olheiras arrocheadas. Às vezes eu acordo com a olheira meio roxa. Então, né, se eu for pra alguma festa e tal, dá pra passar. Então, assim, gente, pro dia a dia, eu não uso esse tipo de coisa. Na realidade, no meu dia a dia, eu não uso nem maquiagem. Só pra sair pra algum lugar, assim, à noite. Mas de dia, você nunca vai ver o de maquiagem. É muito raro. Mas agora, eu vou fazer aqui com vocês, tá bom? Depois que eu já expliquei tudo, eu vou fazer com vocês. Ensinando como cobre, etc. Tá bom? Bom, gente, vamos começar, então. Assim, gente, eu não vou fazer aquela make pá, não, tá? É só pra me explicar pra vocês, mais ou menos, pra vocês entenderem. E eu vou começar com o corretivo verde, tá? Não reparem a minha unha, que ela tá horrível. Eu vou pegar com o dedo mesmo. Ó. Uma quantidade boa. E eu vou... Só que assim, gente, eu já passei o primer, tá? Eu esqueci de falar. Eu vou dando batidinhas com o dedo mesmo. Porque o dedo, gente, ele é melhor do que a esponjinha pra aplicar esse tipo de coisa, tá? Você vai passando em toda a área que tem manchas vermelhas, no caso. Ó, tá vendo? E você vai dando batidinhas, tá bom? Gente, eu apliquei, tá? Eu vou fazer assim, gente. Eu vou usar o verde desse lado. E do outro lado, eu vou usar o roxo. Que ele também serve pra manchas vermelhas. Então, eu vou fazer assim só pra vocês entenderem, tá bom? E agora, pras olheiras aqui, eu vou usar... Quer ver? Vou usar o roxo. Nas minhas olheiras aqui, tá? E eu vou aplicando assim, dando batidinhas com o dedo, tá? Ó, roxo e verde. Vai virar um arco-íris, gente. Unicórnio. Agora, gente, desse lado aqui, eu vou fazer o inverso, tá? Eu vou passar o roxo, na onde é as manchas vermelhas. E na olheira, eu vou passar o amarelo. Gente, tira uma foto. Tô pronta pro carnaval, amiga. Olha só a make de unicórnio. Tô brincando, gente, ó. Então, eu fiz o que eu falei. Aqui, eu passei o roxo nas manchas vermelhas, que ele também serve pra isso, tá? E esse daqui, eu passei como se eu tivesse aquela olheira mais arroxeada. Então, gente, agora a gente vai cobrir. Por quê? Esses corretivos coloridos, você nunca deve usar por cima da base, igual a gente faz com os corretivos normais. Porque esses daqui é pra dar uma correção mais forte, entendeu? Pra deixar a tua pele impecável. Então, não pode, tá? Aparecer que você tá aparecendo um... Sei lá, gente. Então, agora a gente vai cobrir tudo. Eu vou passar a base pra vocês verem, tá? E eu vou usar de sempre, tá bom? Que é essa daqui, tá? Da Ruby Rose. A L2 e a L4. Eu vou misturar as duas e eu já volto pra aplicar aqui com vocês, tá bom? Pra dar as dicas, pra você não fazer um regaço. Bom, gente. Então, vamos aplicar. Eu vou aplicar com o pincel primeiro, tá? Se você não tiver o pincel, pode ser com a esponjinha mesmo. Mas eu prefiro usar ela pra dar o acabamento final, tá bom? Então, ó. Vamos lá aplicar. Você vai dando batidinhas. Nunca arrasta, porque senão vai misturar com a cor da tua base. Vai virar uma anarquia. Você vai parecer um arco-íris, né? No teu rolê. Então, amiga, não estraga o rolê. Ó. Batidinhas, ó. Tranquilo. Nunca arrasta. Ó. Ó. Olha como que cobre, tá vendo? É normal, tá? Mas dá batidinha. Porque aí a base vai fixar na pele, entendeu? Vai penetrar de vez mesmo na sua pele. Entendeu? Ó. Tá vendo, ó? Não ficou colorido. Olha isso. É tranquilo, gente. Olha, tá vendo? Eu vou terminar de passar com o pincel e eu já volto pra finalizar com vocês com a esponjinha, tá? Bom, gente. Voltei, ó. Apliquei de qualquer jeito com o pincel. Só pra dar aquela cobertura excelente. Agora, com a esponjinha molhada, úmida, né? Essa brusa. Eu venho dando o acabamento final, ó. Tô fazendo assim, gente, só pra vocês verem, tá? Como que fica. Ó. Ó, tá vendo, gente? Não ficou colorido. Ó. Olha isso. Galera, é bem simples, gente. Bem simples. Não tem segredo. Já aproveita pra anular aqui a cor da pálpebra, ó. Viram? Não tem segredo, gente. Bom, gente, agora pra mim ficar parecendo um ET, mais do que eu já tô, né? Mas, ó, tá vendo? Tem que ficar, assim, um acabamento uniforme. E ele super corrige, ó, tá vendo? Não tem nenhuma manchinha, assim, mais no meu rosto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar o corretivo fixador, que é o branco. Vou passar com o dedo mesmo, no meu olho, tá? Vou fazer o favor... Nossa, acabei de fazer uma meleca, mas... Tudo bem. Ó. Vou passar ele por toda a minha pálpebra. Depois eu venho dando acabamento com a esponjinha, tá? Bom, gente, agora eu vou pegar uma paleta qualquer pra gente testar o poder do branco no olho, tá? Ó. Tá vendo? E eu vou pegar um pincelzinho normal de esfumar mesmo. É só pra gente fazer um teste, tá, gente? Eu não vou fazer uma make, nada assim, sabe? Eu vou só testar com vocês. Vou ensinar vocês certinho como fazer, tá? Então vamos lá. Vamos testar o branco. Ó. Olha isso, gente. Eu tô usando esse marrom aqui mais frio, tá? Ó. Você vai aplicando, você vai vendo... Olha só como que pigmenta a sombra. Olha isso. Ou seja... É... Não sei se vocês já viram o vídeo da Mari Maria. Geralmente, aquela make dela é muito pá. Cheguei na área. Ela sempre usa corretivo branco. É esse o segredo dela pra sombra dela ficar tão pigmentada. É claro que tem marcas também, né? Que nem precisa disso, né? Que já pega, já... Já usa e tudo mais, né? Já explode assim no olho a hora que você põe. Mas isso daqui é uma boa, gente. Pra você que gosta daquela maquiagem mais dramática, tipo eu, assim. Mas é isso, gente. No vídeo de hoje eu vou explicar apenas sobre os corretivos coloridos, tá? Não se esqueça, gente, de avaliar aí pra mim. De dar um gostei aí, se vocês gostaram. Se eu conseguir ajudar vocês a quebrar aquela dúvida. Ok, galera? Então é isso no vídeo, tá bom? Se vocês gostarem, clicar bastante no gostei. Comentar aqui embaixo. Eu trago o vídeo usando corretivos parte 2. Que aí eu vou ensinar vocês a iluminar o rosto e a fazer o contorno, gente. Ok? Eu espero que vocês dê muito like. Porque eu quero muito fazer esse outro vídeo, tá bom, gente? Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.